Nesta terça-feira, 25 de janeiro, uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar, em januária, deslocou até o cais da cidade, para realizar buscas de uma vítima de afogamento, nas águas do rio São Francisco. Segundo a solicitante, por volta das 12 horas, a vítima se encontrava se banhando nas águas do rio São Francisco próximo ao cais da cidade, quando submergiu e não mais retornou à superfície. Foi localizado um par de chinelos, uma bicicleta, roupas e alguns pertences próximo ao local. Pessoas realizaram buscas no local, porém não a encontraram. Uma equipe de bombeiros, deslocou até o local e utilizando equipamentos de segurança apropriados, embarcação e equipamentos para mergulho, iniciou as buscas, no local indicado por uma testemunha e após algumas horas de buscas o corpo foi localizado, pelos bombeiros, a uma profundidade aproximada de 5 metros, próximo ao local indicado. O corpo foi resgatado, pelos bombeiros e reconhecido por parentes, como sendo do Sr. G. A. J., 50 anos de idade. O perito da polícia civil esteve no local, realizou os trabalhos de praxe logo após o corpo foi encaminhado para o IML em januário.